Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três Descobri que um é muito pouco Quando a gente se junta era lindo Quem divide o preto é louco Você está destruindo o sonho Eu não quero viver sozinho Corações cheios de carinho Tem alguém mais no seu caminho Se alguém já sobrou nessa ponta Eu não quero explicação Meu amor não há razão Não se deixa um sentimento Pra depois Tô falando de coração Tome logo uma decisão Nossa história tem que ser Só de nós dois O amor é assim Mas vive se encontrando Pra que buscar os sonhos mais distantes E eu estou aqui de coração O amor é assim É comum Mas vive se encontrando Pra que buscar os sonhos mais distantes Não há lugar pra ser No mesmo espaço Você, meu amor, minha paixão O amor, minha paixão O amor é assim